Poderosa oração do Salmo 91 para quebra de maldições. Através desta oração, o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, vai quebrar e destruir todas as maldições, principalmente as maldições hereditárias, em o nome do Pai, do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Porque Deus é fiel e Ele vela com a Sua Palavra para cumprir. E, nessa oportunidade de hoje, a gente vai ler o Salmo 91 sete vezes. E durante sete dias, você vai repetir dentro da sua casa, dentro do seu lar, essa poderosa oração do Salmo 91 para quebra de maldição. Meu amigo, minha amiga, Deus vai honrar a sua fé. Porque esta oração é uma oração de grande poder, de grande impacto no mundo espiritual. Através desta oração, o Senhor dos Exércitos vai reduzir a nada a inveja, o olho grande, o olho gordo e o mal-olhado. Através desta poderosa oração do Salmo 91 para quebra de maldições, Deus vai quebrar a macumba, Deus vai quebrar a feitiçaria, a magia negra, as obras de voodoo e de encantamentos. Através desta poderosa oração, Deus vai lançar por terra todo o espírito imundo de origem luciferiana. Terminando a leitura do Salmo 91 sete vezes, em seguida estarei fazendo a poderosa oração do Pai Nosso, e logo depois estarei fazendo uma oração toda especial para quebra de maldição, sendo divinamente inspirado pelo Espírito de Deus. Vamos juntos, em uma só fé, em um só propósito, em um só espírito, fazer a Deus esta poderosa oração do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e bronquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livraloei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e bronquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livra-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e bronquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livra-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bronquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livraloei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bronquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livraloei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bronquel. não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livra-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bronquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livra-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ó Deus Altíssimo, ó Deus que por nós tudo executa, meu Pai, é no nome de Jesus Cristo Senhor, que eu dirijo a ti, meu Deus, a minha fala em oração, e peço, meu Pai, o teu favor, a tua graça, a tua misericórdia, a tua benevolência, a tua beneficência, meu Deus, sobre a minha vida, sobre a vida de todos aqueles que oram juntamente comigo nesta oportunidade. meu Deus, Senhor dos exércitos, ó Deus que trabalha para o bem de todos aqueles que em ti espera, meu Pai, meu Deus, nós temos esperado no Senhor, temos, Senhor, esperado, meu Deus, no poder da tua santa e bendita palavra, a qual o Senhor velas para cumprir, meu Deus, conforme o teu amor e a multidão das tuas misericórdias, venha, meu Pai, meu Deus, perdoar os nossos muitos pecados, erros e falhas, transgressões e iniquidades, para que possamos, ó Deus Altíssimo, alcançar o favor e a misericórdia que vem da parte do Senhor em o nome do Pai, do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus, ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo, ó Nazareno, meu Deus, quebra todas as maldições agora, as maldições hereditárias, as maldições que vêm para oprimir de geração em geração, meu Deus, Senhor da glória, Pai de toda a eternidade, lança por terra agora, Senhor, todo o mal, toda opressão de origem luciferiana e conceda, meu Deus, a esta pessoa, a este homem, a esta mulher, a liberdade espiritual, o alvará de soltura, o qual somente o Senhor pode proporcionar para todos aqueles, ó Deus, que se voltam para Ti com o coração arrependido em espírito e verdade. meu Deus, venha, Senhor, liberando este homem agora, libera, Senhor, esta mulher, este casal, libera, ó Deus Altíssimo, a cada membro desta família, libera esta pessoa de todas as maldições, de todas as maldições hereditárias, meu Pai, quebra todo o jugo das trevas agora, vai despedaçando o Senhor todos os ferrolhos de ferro e portas de bronze e conceda aos Teus escolhidos, ó Deus, conceda aos Teus eleitos, meu Pai, a liberdade, a libertação total e completa no corpo, na alma e no Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, meu Pai, meu Deus, esta oração é uma oração com propósito de sete dias, Senhor, para que o Senhor venha quebrar todas as maldições que tem castigado e assolado a vida desse homem, a vida dessa mulher, a vida desse casal, a vida de cada membro desta família, meu Deus, venha, Senhor, honrar a nossa fé, meu Pai, venha nos atender desde os altos céus conforme o Teu amor e multidão das Tuas misericórdias e quebra, ó Deus, Pai, quebra, ó Deus, Filho, quebra, ó Deus, Espírito Santo, todas as maldições no corpo, na alma e no Espírito e conceda, meu Deus, a cada um dos seus pequeninos e pequeninas a liberdade, o alvará de soltura em o nome do Pai, do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Senhor da Glória, Deus de toda a eternidade, quebra as maldições na saúde, lança por terra os espíritos de enfermidades e conceda a esta pessoa uma saúde perfeita, quebra as maldições na vida sentimental, para que este homem, para que esta mulher, Senhor, venham, meu Pai, definitivamente ser felizes, completos e realizados na vida sentimental, quebra as maldições, meu Pai, no casamento, na vida amorosa, para que este homem, para que esta mulher, venham ser completamente felizes e realizados no amor, liberta, meu Pai, esta pessoa da maldição da depressão, liberta, meu Pai, esta pessoa da maldição da síndrome do pânico, liberta, meu Pai, liberta, meu Deus, esta pessoa da maldição do transtorno bipolar, vai libertando, Senhor, lança por terra todos os males agora, meu Deus, lança por terra, meu Pai, todo o Espírito, meu Deus, que tem travado a vida desse homem, que tem travado a vida dessa mulher, que tem amarrado a vida e os caminhos desta pessoa, lança por terra, meu Pai, todo o mal e conceda, Senhor, a cada um dos seus filhos e filhas a vitória pelo sangue de Jesus Cristo, o Nazareno, ó Deus de amor, meu Pai, quebra as maldições na vida financeira, na vida profissional, para que esta pessoa venha a ser próspera em todos os seus caminhos, para que todos os trabalhos da mão desta pessoa, meu Pai, venha a prosperar, meu Deus, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, confirma esta oração com o propósito de sete dias, com quebras de maldições, com curas e libertações, com alvará de soltura, meu Pai, visita os hospitalizados, visita a todos aqueles, meu Deus, que estão aflitos e angustiados, oprimidos e sobrecarregados, visita a todos aqueles, meu Deus, que estão sendo assolados e castigados pela maldição, meu Pai, da ansiedade. Coloca todos em liberdade e conceda, Senhor, a todos a vitória, a vitória, a vitória, o favor e a vida, o milagre em o nome de Jesus. Meu Deus, meu Deus, aonde chegar esta oração, Senhor, aonde for ouvida a voz das nossas palavras, meu Pai, que todo mal venha ser repreendido, lançado por terra e que vidas venham receber a cura e a libertação, a restauração, o milagre, a salvação, o favor e a vida pelo sangue de Jesus Cristo, o Nazareno, o Galileu das nações. Meu Deus, eu consagro e ofereço ao Senhor esta oração, meu Pai, com o propósito para a quebra de maldições em o nome do Senhor Jesus e que os teus filhos e filhas venham ser plenamente livres, libertos, abençoados, que eles venham alcançar o milagre vindo da parte do Senhor em o nome do Senhor Jesus através deste propósito de sete dias. Meu Deus, eu te peço em o nome do Senhor Jesus, honra a minha fé, honra a fé desse homem e dessa mulher que com muita fé ora ao Senhor nesse momento e quebra as maldições, conceda a todos o milagre, a bênção, o favor e a vida. Meu Pai, alcança os drogados, alcança os alcoólatras, os fumantes, alcança as meretrizes, os afeminados, alcança os presidiários, as presidiárias, os menores infratores, vai alcançando os perdidos, ó Pai, porque, meu Deus, a Tua Palavra diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, alcança todos aqueles que estão no fundo do poço e quebra as maldições e dê a todos uma vida abençoada, uma vida digna, livra essa pessoa das maldições, do laço, das dívidas, venha livrando e conceda a esta pessoa a oportunidade e a condições para saudar todas as suas dívidas, livra essa pessoa das ameaças do agiota, livra de todos os males, livra, meu Deus, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cubra esta pessoa, meu Deus, cubra, meu Pai, a cada um de nós com teu manto sagrado, construa em volta de cada um de nós, meu Deus, uma muralha de fogo e nos livra de todos os ataques do poder das trevas, nos revista, Senhor, da tua completa armadura, porque, meu Pai, nós temos buscado esconderijo no Senhor, ó Deus Altíssimo, e debaixo das tuas asas, meu Pai, temos encontrado abrigo e proteção, porque, meu Deus, verdadeiramente tu és um guarda fiel que não tosqueneja, meu Deus, eu consagro e ofereço a ti esta oração para curas e libertações, para a salvação das almas, para a quebra de maldições, principalmente, meu Deus, para a quebra de maldições hereditária, quebra também a inveja, macumbo, olho gordo, feitiço e a magia, no nome do Senhor Jesus, e conceda a vitória ao seu povo, aos seus escolhidos, e conceda a vitória a cada um dos seus filhos e filhas que estão nesse propósito de oração de sete dias, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, meu Pai, eu apresento a ti, a nossa humilde oração, esse propósito de oração para quebras e maldições, certo da vitória, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Senhor, eu consagro o copo com água, a peça de roupa para curas e libertações, total e completa, para quebra de maldições, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu apresento a ti a carteira o currículo, eu apresento a ti, meu Pai, o currículo e a carteira profissional, coloca, Senhor, diante desse homem, diante dessa mulher, uma porta aberta no nome de Jesus, toma em tuas mãos, meu Pai, a causa de todos e receba as nossas humildes orações, a qual fazemos a ti de todo nosso coração, certo da vitória e do milagre que vem da parte do Senhor, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre, amém Jesus e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, faça com perseverança esse propósito de oração com o Salmo 91 para quebra de maldições durante sete dias, use a sua fé, porque para Deus nada é impossível, todos os poderes das trevas, toda insônia, toda opressão noturna, todas perturbações espirituais estão sendo repreendidas agora e lançadas por terra agora em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Receba aí na sua casa agora a libertação total e completa no corpo, na alma e no espírito. eu determino em o nome de Jesus Cristo o Nazareno. Se você crê, coloque a sua mão no coração e diga assim, eu creio, eu tomo posse em o nome do Pai, do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado por orar juntamente comigo até aqui. Que o Deus de Israel venha honrar a tua fé, venha atender a tuas humildes orações concedendo assim um desejo da sua alma em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te livre, que Deus te guarde, que Deus te conceda a paz até a próxima oportunidade, até o próximo momento de fé, paz e graça a você.